Pega, 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 peguei rapaz, tô chegando, tô chegando e olha nós aqui de novo rapaz, porque eu cheguei, he hei, oh yeah, e ae galera do meu canal, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série, Ark Super Mods, oh yeah, vambora fiote, porque hoje temos que evoluir nossos mascotes, vambora então, o golenzinho levou um seguro aqui agora, um pregante golenzinho, vambora, nossos dragons estão ali voando, firmes e fortes, e cadê, cadê, cadê nosso javali, mano, já deixa o like aí, porque fortalece muito, e vamos montar no nosso porquito aqui, porque a gente vai fazer umas evoluções aqui rapaz, ó, A gente tá cheio de levels pra aplicar ainda, né, vamos ter que evoluir muito ele, porém, mano, deixa eu mostrar pra vocês, temos aqui um Prime Alpha Espino, temos aqui Prime Alpha Rex, temos aqui Prime Alpha Anquilo, ok? O que é que a gente vai fazer? Vamos organizar esse negócio aqui, vamos deixar as criaturas semelhantes juntas, tá? Vamos ver isso aqui direito, peraí que vocês vão ver, cadê, cadê, deixa eu ver aqui, Rexão, vou deixar os Prime Alpha's todos aliados, vamos ficar aqui, ó, pronto, vamos ficar aqui com o Anki, Vira aqui, vira pra lá, ok, Prime Alpha Espino, Anquilo, vou te organizar aqui também, deixa eu ver, ó, a energia como é que tá, mano, junta, caraca, Prime Alpha Anquilo, vem pra cá você também, Unital, Prime Alpha Rex, rapaz, porém tá faltando, hein, mano, a gente tá longe de domar todos os Prime Alpha's, ainda tem mais, mano, eu acho que isso aqui ainda vai dar bom, hein, fio, vamos continuar seguindo esse rumo, ó, Rexão, rapaz, eita que tá bonito esse time, hein, time Prime Alpha tá lindo demais, mano, espinão fica bípede, pra impor mais respeito, Olha só, mano, eita, eita, e o parada dura, rapaz, esses aqui são time de elite, né não, Aquilão, fala aí, ó o Rexão lá soltando a caconda, vamos embora, agora deixa eu preencher essa lacuna aqui, com esse Yu, esse Yu tá solitário aqui, vamos Yu, vamos preencher aqui, Ae, Yu, vai ficar do lado das Rappers, Yu Pronto, você não é tão grande, mas tem uma postura que te deixa até um pouco maior, né, ali tem uns espinos, ó, porém, esse aqui parece ser um Prime Alpha, mas na verdade, ele é só Alpha, tá, pessoal, ele não é Prime, ok? Aqui tem o Infernal e o Celestial Espino, e o Alpha tá no meio, né, filho, e o Alpha tá comandando o negócio aqui, deixa eu ver se eu quero, se eu quero não, se tem mais criaturas pra organizar, esse aqui é o Ursinho Celestial, ele, o Dragon soltou uma caca lá de cima, mano, quase pega de mim, por enquanto tudo nos conformes por aqui, né, mano, infelizmente perdemos aí a nossa Rappers, eu não sei onde ela foi parar, Mas vamos dar uma opada nesse bichinho aqui, e vamos ver se a gente já se encontra, né, vai que cola Deixa aqui Vamos embora Hoje, posso não valer muito, mano, mas já vali Opa Prime Alpha é um Quilosauro Porém, não tem Mano, eu tenho quase certeza que eu peço e já vali, mano Aí a rajada dele, eu lembro disso aqui, ó Que doideira, véi Eu devo tá viajando então, né Tenho quase certeza que eu peço esse bicho, mas tudo bem Não, acho que eu não peio ele pro level máximo, não Não, pro level máximo, não Por isso que a gente vai upar ele agora Vem, Rex Mano, ó Tá dizendo que ali tem o Prime Alpha Carnotauri e aqui tem o Prime Alpha Rex Só que deve tá lá em cima, né Não, nem tão em cima assim Vamos tentar subir, vamos tentar caçar esses bichos Eita, o Golem não leva dano elemental, mano Que vacilo Só tá dizendo ali que tá inflamando Vem, Golem Vamos, Golem Você acha que aguenta com o Javalizão? Eita Nossa A dobada Sem HUD um pouquinho pra vocês verem Vamos lá Batalha sem HUD, viu Tá quase, tá quase caindo Um milhão de vida Brincando, rapaz Já foi Olha o tanto de bicho, velho Ah, mano Power Up Será que esse tem? Tem sim Agora o bicho ficou zangado Vai torrar esses bichos tudo aqui, ó Mano Olha o tanto de dano, velho Caraca 48 mil na rajada Ih, vai Sai esses bichos tudo aí agora, ó Churrasquinho, fião Churrasquinho Vamos ver quanto é que ele tá dando na mordida com o Power Up Vamos ver Oh, oh, oh 97k Quase engasguei aqui Pra falar, meu Deus do céu Vambora Vamos lá que a gente vai caçar aquele Prime Alpha lá Um Prime Alpha lá em cima Vamos dar um jeito de subir aqui Dá licença, Lobinho Eita, nós Olha isso, mano Eu tenho que descer Eita Vem, Manticore Vem, Dodorrex Sonho, é fuego 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 Rajada He, he Aí nem, mano Uxi, mano Até o Dodorrex Não acertei, mano Mano, bicho tá me intoxicando, velho Tá me dando topor Aí vai dar ruim, fio Aê Caraca, os bichos são um pai, hein Cercou o negócio todinho aqui agora Vou trocar essas carnes cruas Fora Crua Bora, que tá enchendo o loot Como? Caraca, eu tô tanto de coisa de couro, velho Eita Pelo Me ataca não, fio O Javali tá bonado Hi, hi Ó o outro Vem, Dodorrex Vem Toma aqui, ó Quero levels Quero Levels Power Up Tá lá em cima, fio O negócio é que o Power Up Ele gasta estamina, tá, pessoal Olha o nosso Javalizão Olha o Mech, mano Que doideira Achei desses robôzinhos feios por aqui agora, né Ó um Lava Golem ali, ó Esses aí são automáticos Tá ali, ó Prime Alpha tirando o Sauron Rex Encontramos ele Vamo lá Uma rajadinha só do Porquito Rajada Ia Será que tira 2 milhões? 2 milhões na rajada, meu irmão Será que é forte, mano? He, he 2 milhões de saúde não valeu de nada Mano, o tigre é fraco desse jeito E tá querendo brigar mesmo, velho Não dá pra querer crer num negócio desse Olha, mano O bicho soltando fogo A todo vapor Vamo ali agora Ó, que nem upei os levels ainda, hein Vamo dar uma opada, né 2 levels Nossa, pensei que ia melhorar mais Ó, ó a estamina descendo E o massa é que só de chegar perto da gente Os bichos já Tão mandando, velho Que doideira Aqui com certeza a gente vai encontrar Os bichinhos mais topados Quer ver? Confia Eu vou desativar esse power up Quando a gente chegar perto dos bichos A gente ativa, né Power down Ok Nossa, você tacar de dano, tá vendo? Olha só, mano 2 gigão Tem que dar um power up Agora, fio Power up Isso aí, garoto Toma aqui, ó 2 prime alfa giga, mano Não cheguei perto Tenho que atacar perto Vê, gigão Venha Daqui tem 2 milhões, né Nossa, mano Não acertei o ataque Aí complicou, hein É bom quando eles vêm de frente atacar Aí, mano Eu não tô acertando a rajada, ó Isso é inteligente, véi Por isso que vai na mordida mesmo Ó, 100k de dano Tá ótimo Esse pumba Ele demora demais, mano Pra mandar o ataque certeiro, véi Agora ele leva A rajada pegou agora, ó 2 milhões de saúde E vrapo Boa, garoto Isso aqui também vai levar E engraçado que eles não são agressivos, mano 3 milhões só 3 milhões Agora eu quero pegar ele de frente Vindo Deixa ele recuperar Pode recuperar, gigão Recupera Eu quero ver se uma rajada Tá tirando 3 milhões Vou até upar um pouco Pra garantir Venha Isso Vai, vai, vai Pega, 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 pega Caraca, mano A rajada é muito forte, véi Tirou Tirou 1 milhão e meio Não pegou em cheio, não Ou eu acho que esse aqui tem mais defesa, ó Porque nele tá tirando 25k No outro tava tirando 50k É isso mesmo Você tem bem mais defesa Caraca Boa Não durou por muito tempo, não Já foi Level máximo? Nada, filho Longe Nenhuma poção de XP Aqui tem Aqui tem O bicho tá me atacando E tá morrendo sozinho, ó Tchau Bora Lá Lá Office Boa Vamos upar, vamos upar Dano de combate XP Level máximo, já? Boa Jabalizão Tá level máximo, hein? Tô envenenado Aqui 103k de dano Na mordida Vamos ver o dano Na rajada Agora 69k Na rajada Sério? Aí é bom demais, hein Fio Aí depende muito Da criatura Também, né? Aí, ó O circuito tem 1k, mano Caraca A rajada tá boa Jabalizão Tá top demais Olha, mano Olha, mano Aquele bicho ali, mano Prome de mega Prome de mega Dodo Rex Olha Tem outro, ó Gosto de Dodo Rex Com 1 milhão de saúde, mano Vamos domar isso, hein? Na verdade, ele tem 900k E é domável Só que a gente tem que Separá-los, né? O outro tá meio que Guardiando ele, ó Esse aqui É como se fosse O Celestial, ó Tá vendo? Ele tem uma auréola Em cima da cabeça E o outro Tá lá, ó O outro tá lá Meio que protegendo, ó Tem menos HP Meio que um servo dele Eu tenho esse Boss Tribute Guardado, tá? Ó, ó Um Dodobomba aqui Alguma coisa, ó Sai de perto Eu tenho 20 milhões de saúde No meu Javali Eu não tenho muito O que temer, tá? Porém Não sei como é que é o dano Não sei se ele pode Me derrubar Entendeu? Tem esses detalhes aí Então eu não posso Dar os peitos Vou jogar nesse loot fora Deixa eu pegar essa pedra Ah Deixa eu ver se o Javali usa Ah, o Javali não usa Pedra de defesa, mano Vou pegar o que é importante E vou jogar o resto fora Pronto O restante não é tão importante Ó, a granadinha Vou pegar Elemento Ok Jogar fora Beleza Agora deixa eu só coletar Umas carnes aqui Que eu vou ativar A auto-recuperação Do Javalizão Eu sempre Que eu vou falar Javali Eu lembro do crocodilo Javali, mano Aí eu fico com aquele negócio De Javali Croco e Javali Na cabeça Peraí que a gente vai A gente vai domar Aquele bicho lá, mano Na boa Dá pra usar o riflezão? Dá, mano Cadê o gosto de Dodorrex? No rex Ei Vambora, bicho Caraca, mano Eu gostei desse bicho, velho Meu Deus Meu Senhor Mano Que que é isso, velho? Mano Vocês viram o Managma Brigando com ele? O bicho é muito brabo Vai, muito apelão Caraca Tá pegando A velocidade disso, mano Corre Meu Deus Eita Bicho é apelão demais Mano Vai ser bom ter esse bicho No nosso exército, hein Corre Antes que ele acompanhe Olha ali Corre Eita Ele tá em cima do outro Cadê ele? Caiu Caiu Boa Mano Esse é topado demais Sai, escorpião Ó Eita, nós Eu tô queimando o bicho, velho Power down Vamos domar Eu não tô com o tributo aqui do boss E nem vou lá pegar, mano Vou ver se a instantame funciona Funcionou Boa Um milhão e quatrocentos de saúde Opa Beleza Pessoal, vocês querem que eu vou cuidar o Dom lá Pegar o outro Dodô, mano? Tô pensando em ir lá agora, hein Deixa eu testar o poder de luta desse bicho, velho Só que esse Dodô, ele vai vir me ajudar, mano Eu não quero perder ele Vou deixar ele aqui no passivo Eita, quase que eu esqueço do Power Up Power Up Cura passiva Só que durante a cura passiva Eu não sei se eu consigo lutar Vou testar Ó, eu não consigo lutar, tá vendo? É, porque o nome já diz É pura passiva Então eu tenho que desativar ela Bicho, parece um V8 No cano, esse bicho Vamos lá Dodôzão, mano Eu tenho medo de morrer por esse bicho, velho É tudo ou nada, Dodôzão? Mano, 18k de dano, velho Bora, Dodôzão Olha o que que seca, mano, que ele invoca Mano, tem que ficar esperando na minha vida, hein Bora, Dodôzão Bora, Dodôzão Caraca Bicho, é resistente, mano Ó, o dano quase não vai, velho Mano, que isso? Caraca, fio Mano, do céu Mano, do céu O bicho é brabo, fio É resistente Olha, mano Que doideira, velho Caraca Bora Bora, Dodôzão Será que a gente pega um artefato ou alguma coisa, mano? Seria top, hein Nossa Pega Mano, que bicho lindão, velho Nossa, mano Vai Eu não tô conseguindo atacar, mano Ele me atraiu pra água, ó Só porque eu sou de fogo Bicho é malandrão, hein Nossa Vem Tô com poção de vida aqui, fio Poção de vida Não me derrota, não Olha os servos dele, mano O que é isso, velho Fuego, fuego, fuego Vem cá Mano, ele não leva dano das ragadas de fogo Bora Bora, Dodô 3 milhões de saúde mais difícil de tirar da minha vida, mano Vai Tem pouca saúde, mas tem muita defesa Eita Tô dando só 36k de dano Geralmente eu dou 100k, mano Vai, tá quase Tá quase Vai lá Agora, rapaz Olha, dissonou umas paradas, hein Eita Nós Já foi, fião Nossa Deixa eu ver se dropou mais alguma coisa Não Só esses dodôs mesmo que ele invoca Olha o demônio que é Boa Ah, foi deixado pelo meu, já vale mesmo Mano, esse foi forte, hein Deu bom, fião Deu bom Isso aí, garoto Agora sim, fião Vamos pra casa, venha Eu quero testar outras habilidades e quero evoluir você, rapaz Quero ver se você é É forte assim mesmo Vamos embora Aqui estamos Com mais um domesticado, fio Mais uma criatura aqui pra nossa base, né 1 milhão e 400 de saúde Topado demais Pegamos um monte de coisas aqui daquele boss Tomara que tenhamos pego algo útil Ok, isso pode nos ajudar nas próximas missões, ok Umpamos nosso javalizão, level máximo Tudo nos conformes da lei Como vocês queriam Power down Desativei a cura Ele tá meio se batendo aí, mas depois passa Dá pra montar Não, tem que fazer uma cela Vamos posicionar nosso javali aqui E vamos nos preparar para continuar nossa jornada, fio Porque é só o começo A gente não pode parar não Porque o real tá solta Vocês viram que eu só prendi ali, foi a carcaça dele Não foi o legítimo real vivo, né Ele deve ter tentado fazer alguma coisa perto da nossa base E acabou falecendo Mas vamos ter que melhorar Para conseguirmos detê-lo De verdade Por isso mesmo que não vamos parar A nossa série do Ark Supermods, é claro Continua He, hei Vambora Vamos lá Vamos lá 11 1